E aí galera, aqui é o Buster e hoje vamos começar uma série nova, Lego Jurassic World. Bom, vamos pressionar aqui o Start, novo jogo, é isso, eu não fiz nada basicamente, só vi como era. Eu já joguei esse jogo, mas foi em um outro console, agora eu quero fazer um vídeo pra vocês. Bom, vamos iniciar aqui e já volto. Preparem os rifles de choque! Primeiras cenas do Jurassic Park 1. Não tem como ir até o Cercado do Raptor antes que o novo girador seja desembalado e instalado. Ah tá, mas eu faço o que eu quiser. Bom, primeira cena do Jurassic Park 1, Gen, também com as gracinhas que o Lego faz, né? O que compensaria tudo, você vai ter que ativá-lo com o seu batão de atordomamento. Eu tenho um conselho que pode ajudar. Tá. Vamos segurar pra vir. Já joguei Lego antes. É sério que eu tenho que selecionar por aqui? Vamos carregar a carga. E vai descer aquele troço que é o Mascar. Claro que eu não vou lamber. Meu Deus, eu já falo isso. Vamos ver aqui. Ah, eu não disse também os personagens, né? Olha, esse aqui é aquele caçador. O Robert Muldon. E esse é o Jocker Brown. A primeira morte de todas as... Da franquia Jurassic. Ok. E a gente precisa agora da outra parte. E aí, tem uma arma também. Caçador sem arma não existe. Ali, aposto. Deixa eu cair alguma coisa. E aí, daí a gente vai montar. Certo. E aí, tá. Essa é a garota esperta. Ah. Velociraptor. A primeira Velociraptor que a gente conheceu foi a garota esperta. Empurrem! É aterrorizante, mano. Essa parte, mano. O Jurassic Park é muito bom, mano. Vamos lá, amor. Tá bom. A gente tem que fazer o quê? Ajetar o código de segura. Tá bom. Triângulo, quadrado, triângulo. Triângulo, quadrado, triângulo. Legal. Agora nós trocamos para o Jocker Brown. E vamos... Eita, quase caí. Tem um pouco. Se cair aqui, morre. Ah, não. Tem como cair. Esquece. Ajudem-me! Acinei! Acinei! Um Velociraptor? Mas não um Velociraptor. Talvez haja alguma coisa nos outros locais de escavação. Agora estamos aqui com o Dr. Alan Grant e Alice Settler. Bom, vamos explorar o que tem por aqui. Só encontro moedas velhas. O quê? Mesmo? Isso é incrível! Hã? Como assim? Bom, até agora... Ah, justo quando me esqueço de trazer a tesoura. Então, tá, né? Lênis, a Dr. Settler e o Dr. Grant querem que a gente escape este fóssil com cuidado. Quebrar coisas... Aqui, pra montar alguma coisa. Agora vamos... Atropelamos o cara, mas não tem problema. Tá bom, agora vamos escavar aqui. Não é pra segurar. Tá apertando. Um Velociraptor? Sim. E em bom estado. Claro. É que eles montaram um Velociraptor no filme. Agora a gente tem que... Deve ter que quebrar aqui. Nossa. Uma escada de... Eu não vou nem falar nada. Eu só vou continuar aqui. Deve ter alguma coisa aqui em cima. Ah, e também nesse jogo tem como se desbloquear dinossauros, mano. E é óbvio que eu vou fazer dizer os dinossauros que vocês pedirem. Tipo... Combinar um Indomino, um Seito lá, com um Baryonix. Mas a gente ainda tá no primeiro filme, tá? Olha aqui, tem alguma coisa pra montar. Ah, legal. Um castelinho de areia no meio de uma escavação séria. Não, tá bom, né? Ah, fala sério. Quem amarrou esta cor. Ah, consigo sentir. Tem um Raptor bem aqui embaixo. Não exatamente tem. Eu toquei no ar. Qual é? Estava aí? Eu estava tão perto. Eu quero parte do crédito. É praticamente meu. Não é mal. Eu que escravei. Ah, e nem um Velociraptor é um Uta Raptor. Já que o tamanho do Velociraptor era do tamanho de um cachorro golden. E não faz sentido o tamanho deles com o do filme. E é um Uta Raptor. Ali temos um Minikit. Ah, que bom, meu. A sorte que eu não levo que você fosse na vida real. Uma garra retrátil de 15 centímetros. Como uma navalha na pata. Exatamente igual do filme, mano. Como eles falam. Deixa eu pegar aquele Minikit. Só não me corta com essas cutscenes. Não, não, não. Droga. Vamos tentar de novo. Vamos para o melhor protagonista. Falo o mesmo. Agora nós temos que ir até aqui. Desisto. Tenta você. Tá. Cuidado. Essa corda está segurando um... Você sabe. Um chão. Equipamento delicado. É isso. Eu estava segurando um monte de equipamento delicado. Desculpa. Bom que falou só agora. Encontrei uma coxa de compsobinado perfeitamente conservada. Ah, é? Ah, não. Isso é meu. Comi coxa de galinha no meu. Nossa, que porra aí. Nossa, ele tem coisas para ver onde voltar e pegar. Certo. Descobri o que está errado. Deveria ter duas rodas. Não uma. E guidão. Foi por isso que você caiu, Dave. Não tem guidão. Nossa, eles são gênios. Mas vem. Tem uma caverna aqui. Eu aposto que aqui tem o genoma. Que é... Que é o de Amber ali. Ambar. Tá, mas... Vamos fazer isso aqui, então. Provavelmente vai estar em alguma coisa quebrada. Dessas coisas. Ah, é para cortar com a garra. Legal. Interessante. Vamos levar até aqui. Ótimo. Agora parece com a imagem das instruções. O radar no solo. Não tem graça. E até? Não precisa quebrar essas coisas. Nossa, que golzinho do filme. Só que não tem uma guitarra do lado. Vamos levar até aqui. É só o Alan Grange. Vamos consertar. Já que a L7, galera, é uma paleobotânica. Não uma... Paleontóloga. O que que tem aqui? Ah, preciso de um personagem na mata. O que que tem aqui? Mais um minikit. Vamos construir essas coisas, cara. Vamos entrar. Quem pensa que é? John Hammond. Eu tenho uma ilha. Um tipo de reserva biológica. Espetacular. Não poupei despesas. As atrações vão enlouquecer as crianças. Se conseguir persuadi-los a aprovar o parque, poderia acabar a tempo. O que tem nesse parque? Coisas do seu interesse. Vocês... Desenterram dinossauros? Bem... Tentamos. Terão de se acostumar com o Dr. Malmo. É um matemático que sofre de um deplorável excesso de personalidade. Caótico. Caótico, na verdade. O que é o Dr. Malmo? Ok. Primeiro nível conquistado. E... A LEGO sempre faz essas gracinhas. Tipo... Fazer o Ian Malcolm muito mais maluco. 27 mil de dinheiro. Progresso dos dinheiros da fase 56%. Minikits. 2 de 10. Alan Grant Montana desbloqueado. Lee Settler Montana desbloqueada. Dropper Brown desbloqueado. Robert Muldoon desbloqueado. Voluntária do sítio de escavação desbloqueada. Criança do sítio de escavação desbloqueado. Viatura do Jurassic Park também foi desbloqueada. Empilhadeira também. E acho que o varredor de rio também. Nossa, acertei o nó. Não conseguimos o âmbar. Continua. Espero que tenham gostado. Deem um like no vídeo e... Tchau.